Vaga! Bundô! Bom, galera, voltamos aqui com o nosso Roblox. E se você não deixou, se já é, já deixa aí. Se perdeu algum episódio da série na descrição, tem a playlist, não é isso aí, Cris? É, isso aí. Eu só queria dizer que esse aqui... Tá muito difícil. É, o Cris já foi pro chão, como vocês viram aí. Aproveita, na descrição também tem dois links aí maravilhosos dos nossos dois novos canais. Só se inscreve, mano. É, é isso aí, mano. Se inscreve lá que, olha, tá passando coisa bacana lá. Tá tendo, inclusive, até live, tá tendo umas coisas bem da hora. Assiste lá, mano, assiste lá. Só se inscreve aí, mano. Ó, só vai, só vai. É isso aí, mano. Pra quem gosta de live, só se inscreve, mano. Ó, ó. Oi! Cheguei, nossa. O Vagabundo ficou na pontinha lá. Já vai começar a minha... Agora? Agora, velho. É o Goro Master aqui, mano. Olha aí. Olha, esquece aí, né? Já tá usando a skill dele, é o Goro Master. Você, por acaso, faz parte daquela tribo agoridão, né? Sim, eu sou agorista. Ai. Ai. Ih, mano. Essa aqui é complicada, hein? Ó. Poxa. Ah, eu nem vi você caindo, mano. Volta de novo. Repete aí, Cris, pra eu ver e filmar. Não. Vamos lá, vai. Mostra aí pro pessoal como é que é isso. Ah, não, mano. O Cris quis roubar, ó. Tudo deu. Não é que não quis roubar. Eu quis ir pro outro lado e lá. Minha mão, acho que consegue... Ai. Nossa, olha o pulo dovo salvando o Cris. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, cara. Caramba. Ué, é easy, mano. Que trouxa, né? Que trouxa. Olha onde que ele subiu, mano. Vai querer direto, safado. Ah, não. Ah, não, velho. Eu cheguei tão longe. Tem que conseguir passar isso aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Pro direto. Ok, pessoal. O vídeo só acaba quando o Cris me alcançar. Puxa vida. Isso aí não dá, viu? Olha lá. Errou. Ah, mano. Eu fico mais agoniado do que demora tanto. Vai cair na cabeça lá embaixo. É, devia ser mais errado, velho. Errou, já puf. Já renasce rapidão. É, Cris. Se você fizer um parkour aí, mano. Faz um negócio bem feito, viu, mano. Que parkour? Pra pular, mano. Você não tava falando ontem que ele ia fazer um parkour? Ah, meu verdade. Se eu ia ser uma trollagem, ia trollar todo mundo. O meu ninguém vai passar. O meu não vai ter nada. Vai ser tudo invisível. Vou me vingar. Vai ser o parkour do vidente, né? Tem que prever onde é o lugar. Sim, vai ser assim. Ai, mano. Tudo vidente, tudo invisível. Os povos vão querer roubar, né, mano? Mas pelo menos se cair, Cris, vai voltar rápido, viu? Nossa, mano. O Cris vai passar a nuca naquilo ali. Eu tô indo, viu, Cris. Não vou conseguir. Vou te esperar, não. Não, não vou conseguir não, mano. Não vou conseguir isso aqui, não, cara. Olha aí, não consigo chegar no outro lado, velho. Que demência, velho. Mano, o que que tá acontecendo, Cris? Eu não tô conseguindo, mano. Vai até a pontinha de baixo e pula pro outro. Só agora que você me fala. Ué, eu achei que era meio óbvio, né? Ah, olha aí que moleza, assim. Ah, olha lá, pronto. Eu já sabia. Eu tava só me divertindo um pouquinho aqui. É, né? Lembra aquele dia que você me trollou e não falou o que que era, mano? Eu nunca fui esquecendo daquilo lá. Eu já sofri pra caramba antes de me dar umas dicas. É porque meu cérebro tá meio lento hoje. Ah. Então, não consigo pensar nisso. Mas daqui a pouco ele pega um tranco e você vai ver só. Hum. Ai. Olha lá, o Cris tá chegando, ó. O que que diabos é aqui, mano? O que que é isso? Não, tá escrito alguma coisa. Óbby. Tá escrito óbby aqui, mano. Ai. Cris caiu? Não, Cris não. Ah. Nada de Cris cair, mano. Para com isso, mano. Será que ia ser legal? É fazer um parkour invisível. Ah, não. Não vai ser legal, não. Eu não quero jogar invisível, não, mano. Hein? Caraca, é mesmo, mano. Fazer tudo invisível. Mas tem que ser fácil. Você só descobre... Não, não. Ah, não. Não gosto. Eu não vou jogar os seus parkour, não, mano. Tem que jogar. Tem que jogar. Tem que ajudar. Ajudar a promover lá. É o parkour impossível. É, ué. Os parkour do Cris, mano. O que que é isso aqui, velho? É o vermelho. A vingança do Cris o nome do parkour. Ih. É no vermelho esse aqui, viu, Cris? Eu não tô passando nem pelo rosa. Você já quer que eu passe pelo vermelho, mano? Eu tô mal longe. Eu tô cansado, mano. Meu cérebro tá funcionando. Tá no tronco isso aí, mano. O que que é o Windows XP? Esse treco? 98. 98. 95, né? Vamos lá. Qual que é o que veio antes de 98? É... 95, quer dizer, 95. 95? É um mobile lá, eu acho. É? É, eu acho que é. Android, né? Mobile. Windows, alguma coisa, Windows Net. É um negócio assim, velho. Windows 1. Esqueci. Eu não tenho Windows 1. Eu não tenho Windows 9 também, né? Então vai entender. Ó. Eu vi a mesma coisa desse daí. Ó, Cris. Cheguei aqui na pista de skate, mano. Mentira. É sério. O que que eu tô fazendo, Jean? O que? É no marrom? Por que tá demorando? Ah. Olha lá. Ó, meu vai ser todo invisível, cara. Vai ser que nem... Nossa senhora, velho. Não vai nem pra ver, mano. Não vai nem pra roubar. O cara não vai conseguir roubar. Mano, pista de skate, velho. Tudo invisível. Olha o que deu. Ih, agora é de Lego aqui o negócio, mano. Skate, depois vira Lego. Uai. Isso aqui é tudo preto. Isso aí? Eu tenho que escolher um? Eu fui no um e acertei de primeira. Acho que fui na da esquerda. Nossa, eu já não sabia. Ó, o meu vai ser tipo assim. Não vai ter cor. Entendeu? É o segundo da esquerda. O segundo da esquerda. Nossa, eu fui de primeira. Achei que todos iam. Não. Olha aí, mano. Skate aqui, ó. É, eu falei, mano. Tem skate, depois tem lab. E agora que tem barquinhos, ó. O que que o skate, o barco e o Lego tem em comum? Tudo tem dentro do Lego. Não, tudo dá pra pular. Ó, agora aqui tem de Blade Blade, mano. Olha, alcançando... Não, não. Você vai cansar, não. Ah, não. Eu só fui pra... Eu caí, mano. Eu caí em lugar que não tem... Eu caí em lugar que não tem... Eu caí em lugar onde tem... Dá pra cair, eu caí, velho. Eu acho que o pessoal consegue passar até andando aqui. Eu caí. Essa habilidade. Olha o Jean bem à frente, ali, ó. Do lado, mano. É, eu tô indo de boinha aqui, tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, o que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aí, né? Você despedaçou? Tem lá, tem que pular ali, mano. Calma aqui. Aí, no final não dá. Nossa, consegui passar. Por algum motivo, mas passei. Como assim? É porque eu empurrei você e morri do seu lugar. Será? Olha lá. Ô, mano, como? Não sei. Será que não é o branco, não? Vai ver o branco que tá fazendo isso. Não, não é não, velho. Já entendo o que é. Não, aqui não vai, ó. Deixa eu ver aqui. Então. O que é isso? Tô pulando pra trás, velho. Sim, quando eu pulei, eu também tava indo pra trás. Não sei porquê, mano. Sei lá. O que é isso? Sei lá. Eu achei que tinha chão ali no meio, mas não é não. Era invisível. Ah, esse aqui tem chão no meio. Eita, mano. Agora esse encosto não pode encostar no vermelho. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Quer ver? Quer ver? Que não existe. E vai conseguir passar ainda. Não, mano. Que habilidade, pô. Você não vai pular? Pelo meio lá? Você pode pular? Olha. Pulei, pô. Caraca. Aí, ó. Habilidade, mano. Habilidade. E agora? Não tô entendendo. Vai ser assim, ó. Invisível. Terminamos. Não, não. Chegamos no final. Tá 31% o progresso. Pula aqui, gente. Você não tá vendo? É aqui mesmo. Era só um pulo grande. Olha, achei que não, mano. Tinha certinho ali. Ah. Eita. Eu falei, você tá vendo? Eu queria que você pulasse e cair. Eu tava vendo mesmo, pô. Eu sim, mas eu não tava olhando pra baixo e achei que não tinha nada mesmo. Falei, mano. Falei, mano. Falei, por um bocado aqui. Isso aí é meio complicado, hein, mano. Ah, não. De novo desse aqui. Eu não gosto. Vai por baixo, vai por baixo. Só sei reto por baixo. Ai. Pula dois, não. Pula dois, não. Nossa, três horas caindo. Nossa senhora. Ah, não, mano. Esse aqui já tô vendo que vai ser... Capetinha. Não! Sim. Ah, mano. Como é que eu tô caindo nisso aqui? Eu não encostei em nada, jogo. Para de roubar. Só ladrão. Ai, meu Deus. Oh. Ai. Ai, papai do céu. Obrigado. Ai. Ah, mano. Ah, mano. Nossa, mano. Isso aí é bem difícil pro Jean, hein? O Jean caiu várias vezes aí, ó. Não, passei de quarta aqui, ou terceira, sei lá. Mas eu passei. Ó, o Cris não passou nem de trás aí. Mano, hoje eu tô ruim, cara. Ultimamente eu tenho... Ah, pelo menos eu... Ai. Vamos ver. O vídeo acaba a hora o Cris me alcançar, hein? Agora é verdade. Pesudo. Cada caído que o Cris dá, eu dou... Cinco passos aqui. Que malandro, mano. Malandro, malandro. Malé, malé. Porque eu sofrendo ali, dava pra ir reto, mano. Pode crer que é. Olha lá, vai cair aí, ó. Quer ver? Vai cair, mano. Vai cair. Não, não. Não sei, vai cair, mano. Ó, três, dois, um... Não vou nem me mexer, que é uma coma de 100 pontos. Zero e meio. Não. Zero ponto dois. Fala de conta. Ih. Um. Olha aqui, vagabundo.